Iriamos abrir aqui, atendendo a que os nossos oradores, de facto, demonstraram bastante qualidade, quer em termos de conteúdo, quer em termos de gestão de tempo, e acontece que mesmo iniciando, portanto, a sessão, o colóquio, um pouco mais tarde, acabámos por recuperar um pouco de tempo, vamos, desta forma, iniciar aqui um pequeno período de debate, para duas perguntas, duas, três no máximo, para, então, cumprirmos na íntegra, portanto, o programa em si. Abriria, então, à plateia, portanto, a possibilidade de questionarem os oradores presentes, neste momento. Creio que será a falta de café da manhã, portanto. Ou a clareza das disposições, exatamente. Bem, sendo assim, quero alguma palavra. Já agora, portanto, o Higênio Vinagre, portanto, a qual agradeço a sua intervenção, pôs-me algumas questões diretamente a nós, e eu gostaria de dar resposta, portanto, a algumas dessas questões. A primeira questão prendeu-se, portanto, com a ligação ferroviária ao Terminal Sul. Aqui posso dizer, portanto, que estamos a estudar, portanto, está em estudo o projeto da ligação ferroviária, e vamos ver, portanto, se depois temos condições ou não, nesta primeira fase, e poder concretizar. Relativamente à questão do TADP, portanto, estar inoperativo, portanto, bem, não é bem verdade, o TADP tem funcionado com escalas reduzidas de navios, mas, portanto, nós, aliás, como já mencionei, portanto, a ideia, portanto, que temos para o TADP, portanto, aquilo é um terminal que foi construído com fundos das pescas, e é para as pescas que ele tem, que ele se destina. Para isto, portanto, desenvolvemos contactos com as associações de armadores e pescadores, portanto, geralmente com a DAPLA, portanto, aqui e com a DAPI, na perspectiva de serem eles, portanto, a gerir, portanto, o terminal, na ótica da descarga do pescado que pescam, e também na ótica da descarga do pescado que é importado e que vem de países terceiros e de países europeus. Até hoje, portanto, infelizmente, se calhar para nós, e se calhar infelizmente também para as empresas, portanto, não foi possível, portanto, ainda conseguir, portanto, a concessão, portanto, às associações do terminal. Relativamente à questão dos graneiros líquidos expôs da ligação ferroviária, portanto, posso dizer que os graneiros líquidos já têm, portanto, a estrutura do ferroviário para poder movimentar as mercadorias, portanto, só aguarda, portanto, realmente pela concretização do ramal de ligação. Relativamente às dragagens, portanto, é evidente que as obras que se vão fazer, portanto, e os afundamentos, portanto, a estabilização dos fundos, portanto, há 4 a menos 12,5 que está prevista, portanto, vai ser um encargo depois para a administração, portanto, e posso dizer que esse encargo está perfeitamente quantificado, portanto, e está previsto, portanto, nas contas da APA. Relativamente à navegação noturna, portanto, posso dizer que está previsto no plano estratégico, portanto, e é um objetivo estratégico, hoje não se concebe um porto, portanto, que não funcione 24 horas por dia, portanto, e esse é um ponto essencial também do plano estratégico do Porto Aveiro. Quanto às concessões, portanto, é uma das preocupações fundamentais desta administração, portanto, agora o que eu posso transmitir é que esta administração tudo fará para que o processo de concessão do Porto Aveiro garanta, portanto, a competitividade do Porto numa estratégia de médio e longo prazo. E já agora, portanto, digo que a nossa visão, portanto, do Porto, de um Porto, portanto, o Porto tem que ser uma estrutura que seja financeiramente estável, portanto, e alta o suficiente. Mas não tem que ter uma estrutura que tenha que dar grandes lucros, portanto, tem que ter uma estrutura que tem que permitir que a nossa economia, que as nossas empresas, o Porto para elas seja um fator de competitividade, portanto, essa é a nossa visão que temos do Porto Aveiro. E concluir, portanto, penso que não há mais nenhuma questão que me foi posta, portanto, e concluir, portanto, aqui a minha intervenção. Ainda haverá espaço para mais... Bom dia a todos. José Alberto Gonçalves, da Câmara Municipal da Guarda. Queria, desde já, agradecer à Administração do Porto Aveiro o convite que nos reiterou para estarmos aqui presentes. E a pergunta que queria fazer era exatamente ao engenheiro José Cacho. Qual é, uma vez que é um dos pontos fortes da análise que nos apresentou, que é a interligação com as plataformas logísticas, nomeadamente de Guarda e Salamanca, qual é que é, concretamente, os protocolos, digamos, que irão existir com a Rede Nacional de Plataformas Logísticas, nomeadamente, no nosso caso, em particular, a Peliê da Guarda? Muito obrigado. Relativamente a essa questão, portanto, como sabe, o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Guarda, portanto, esteve aqui no Porto Aveiro, sensivelmente, penso que no mês de junho, julho de 2005, portanto, fez a apresentação do projeto, portanto, a plataforma logística, nós entendemos, achámos o projeto interessante, portanto, um projeto com potencialidades, atendendo também à situação geográfica, atendendo aos projetos que, eventualmente, iam alavancar a plataforma, e ficámos, portanto, de consignar um protocolo, que ainda por questões de agenda, portanto, ainda não foi possível, portanto, concretizar, mas é, portanto, é a nossa ideia, portanto, e a ideia da Câmara Municipal da Guarda, portanto, estabelecemos uma parceria, portanto, relativamente à viabilidade e o potenciar, portanto, a plataforma logística.